Professor, você se considera um homem sexy? Pô, mas isso daqui, a resposta é assim, é que nem o carisma. Você me perguntar, você se considera carismático? A resposta é, quem diz que eu sou carismático é você. Sabia que ia dar essa resposta. É político o Brasil. Como é que eu vou falar que eu sou sexy? Sexy pra uma pessoa, pra outra eu não sou. Não venha me dizer que você não se utiliza... Não me utiliza. Não me utiliza constantemente desse poder que você sabe que você tem. Tanto é que está aqui o livro. O livro é uma pesquisa aprofundada e eu falo que o carisma não é um dom que ele pode ser aprendido, ensinado e desenvolvido. E você aprendeu muito bem, né? Brasil, Brasil! Estou aqui com ele, Brasil. E o negócio é o seguinte, o problema é a pronúncia do nome dele, tá? Porque, assim, é professor Roque. Aí eu estou imaginando o quê? Que Roque é H-O-C do quê? Das iniciais do nome completo dele. Até agora eu não falei o nome dele porque eu não quero cometer uma gafe. Então, professor, por gentileza, o seu nome. Nada melhor do que uma professora de português pra ter essa conversa sobre o meu nome, Cíntia. Bom, Reni. Reni. Ozzy. Ozzy. Kukier. Kukier. Olha os problemas. As pessoas acham que... É francês no fim? É, só que é polonês. Tá. É tzúker em polonês, por um acaso. Ok. E a tradução, a transliteração pro português virou Kukier. De tzúker o som foi portuguesado, abrasileirado e virou Kukier. Gente. Aí a outra parte do problema. As pessoas já acham que o Ozzy é um nome composto. Tipo, Marcos Paulo. Aham. Maria Fernanda. Aham. Só que não é Reni. Reni é o meu primeiro nome. Ozzy é o sobrenome da minha mãe. Aham. E Kukier é o do meu pai. Entendi. Então são dois sobrenomes. Aí depois vem o problema com Reni. Porque se escreve com H. H-N-I. Então H aspirado. Ninguém fala o H. Então todo mundo fala N. Tem gente que fala Renê. Henri. E te irrita? Ah, não. É um sofrimento, né? Eu acho tão bonitinho esse sotaque, gente. É um sofrimento. O sotaque mais bonito do Brasil é o do paulistano. Você é paulistano? Sou. Aí, tá na cara. Sofrimento. Sofrimento. E aqui, cientista político, professor, palestrante, deputado estadual por São Paulo. Eu chegarei lá, esse currículo maravilhoso, escritor, gente. Aqui, olha. Inteligência do carisma, né? E já deu pra perceber que ele tem de sobra. Falaremos disso também. Você é judeu? Sou. Tá. E você nasceu em São Paulo. Eu queria saber da história dos seus pais, assim. Porque, geralmente, vocês têm uma história muito legal pra contar. Bom, meus quatro avós não são brasileiros. E daí que vem essa mistura desse nome. Libanês, italiano, russo e polonês. Olha só. Só aqui poderíamos ter uma combinação dessa. Só no Brasil. Só. Isso é tipicamente brasileiro, né? Essa mistura nossa. Vieram pra cá, fugindo, né? Parte da Segunda Guerra, parte antes até. E se conheceram todos aqui. E, assim, nasci aqui. Sou mais velho. São quantos irmãos? Somos em cinco, total. Mais quatro, dois irmãos e duas irmãs. E vivi aqui. Fui morar fora. Fiquei sete anos fora do Brasil. Não, mas calma, gente. Eu quero falar da infância primeiro. Vamos com calma aí. Então você me guia. Devagar com a dor, que o santo é de barro. Como diria a minha avó. Seus pais, sua mãe trabalhou, não trabalhou? Eles são vivos? São vivos, casados. Minha mãe é advogada, criminalista. Olha, que legal. Trabalhou, exerceu a profissão, defendendo, enfim, delinquentes, criminosos ali e tal, no começo da carreira. Aí decidiu ter uma família grande. E aí abandonou. Meu pai também é advogado, mas nunca exerceu. Só foi ajudar meu avô a empreender nos negócios que meu avô tinha, que era uma lojinha. Comerciante, varejo, com meu tio. O avô que era libanês? Não, esse é o avô polonês. Tá. E aí meu pai e meu tio entraram num negócio, que era uma loja do meu avô, e trabalharam com isso. E foram empreendedores a vida toda. Aí minha mãe parou de trabalhar pra ter os projetos dos cinco filhos dela. E que tipo de estudante você foi? Eu, no começo da minha vida, eu era muito rebelde e eu não... eu era questionador, eu não aceitava. Eu falava, mas por que eu tenho que aprender isso? Eu ficava contestando tudo. Por que que não se separa sujeito de praticado com vírgula? É, sei lá. Pra que que a gente tem que ter tantas teorias? Pra que que eu tenho que estudar química? Nada contra os químicos, né? Hoje você não pode falar coisas... Mas química é chato. Não, mas é que assim, eu não entendia qual era a utilidade daquilo pra mim, entendeu? E você gostava de quais matérias? Eu gostava de história, eu gostava de ciências também, mas... Mas assim, eu não era um bom aluno porque eu era muito rebelde. No começo, quando eu era muito novo, eu era bom aluno, mas depois eu não queria, eu ficava contestando, eu não entendia aquilo. Você era expulso de sala, assim? Não, eu não era bagunceiro, mas eu me revoltava com os temas, com o conteúdo da matéria. Entendi, discutia com o professor em sala. É, não, mas por que que eu tenho que aprender isso? O que que isso vai fazer na minha vida? Qual a utilidade disso? Sei lá, esse tipo de questionamento. Eu era muito questionador e contestador. O que faz sentido na minha personalidade hoje, ou na minha carreira, ou enfim, nas coisas que eu fui buscar. Só que, claro, com maturidade eu pude equilibrar essa contestação que não tinha sentido. Era uma rebeldia. Você tem alguma história aí dessas rebeldias da qual você se lembra? Não, é uma história que eu tenho, assim, dessa época curiosa é que eu tinha cabelo comprido e a diretora da minha escola não permitia que a gente, que os meninos tivessem cabelo comprido. As meninas tinham que usar, o uniforme era branco da escola. Imagina, crianças com uniforme branco. É, coitadas das mães. Tipo, é, era um negócio fora do comum, assim. E tinha milhões de regras, as meninas tinham que estar com o cabelo preso e não sei o que. E aí era uma época, sei lá, vai, que começou essa moda roqueira. E os... Espera aí, quantos anos você tem? 44. Tá, nós estamos falando da década de 1980, né? Isso. Por aí, eu tinha, acho que 13 anos quando eu tava com o cabelo comprido. E a diretora chamou eu e um amigo meu, um dos meus melhores amigos de infância, e falou, vocês não podem continuar na escola, vocês têm que cortar o cabelo. E aí? E aí a gente teve que cortar o cabelo, senão a gente ia ser expulso da escola. Mas e seus pais nessa história? Ah, não sei. Todo mundo comprou aquela ideia que era aquela escola tradicional, era escola séria, e era a melhor escola, e sei lá, e tipo, todo mundo sabia que era daquele jeito, que a diretora da escola, a dona da escola, ela tinha essas manias, essas regras, e as pessoas queriam estar naquela escola em parte porque era uma escola muito correta, muito certinha. E, enfim, mas era uma curiosidade que eu me lembro e que eu achei um absurdo, que eu fiquei muito irritado e revoltado com a ideia. Mas não perdeu as suas forças cortando o cabelo. Não perdi. E depois nunca mais quis ter cabelo comprido. E eu tenho muito cabelo e eu raspo cabelo há mais de 20 anos. Algum seguidor, quando eu postei que eu ia te entrevistar, perguntou se você usava alguma coisa no cabelo. Eu não tô entendendo, será que tem alguma... Você já falou que seu cabelo cresce muito? Já falei. Ah, então é isso. Perguntaram o que você usa. Nada, eu tenho que cortar meu cabelo a cada duas semanas e cresce absurdamente, e todo mundo só me vê e todo mundo acha que eu sou careca. Só que não, eu só raspo cabelo. Acho que com uns 20, 22 anos eu comecei a raspar. Isso é seu sangue libanês, tá? É, é isso. Árabe, as mulheres árabes sofrem pra depelar porque o pelo cresce muito e é mais grosso. É, e eu gosto da coisa mais básica, enfim, acho mais higiênico, acho mais rápido, mais prático, mais básico. Tem uma coisa meio militar, sei lá, estruturada, uma coisa mais... Ah, eu quero falar também depois dessa vida saudável que ele parece ter. Outra coisa, você era bom em português? É, eu era, não sei se eu era o melhor, não era, não sei se era a minha melhor matéria. Mas era bom? É, não era dos piores, mas assim, eu não sei se eu decorava ou se eu entendia todas as regras. Acho que, acho que era bom em redação. Talvez na parte gramatical, nos exercícios gramaticais, eu não era tão bom assim. E eu queria fazer uma pergunta polêmica. A pergunta em si não é polêmica não, o tema é polêmico. Você já se sentiu atingido pelo verbo judiar? Olha, primeiro que eu não tinha consciência disso antes e comecei a tomar consciência porque obviamente eu estudei filosofia, obviamente não, eu fiz faculdade de filosofia e quando você faz filosofia você começa a se aprofundar. Eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas depois de estudar filosofia você ganha um método de aprofundamento em tudo. E na filosofia as palavras são muito importantes, Cíntia. Sim. Assim, a história de você ler um texto filosófico é decifrar significado de palavras que tem cargas históricas, centenárias, milenares, são conceitos muito pesados. A etimologia. Isso, a epistemologia, a metafísica daquilo, tudo carrega um campo de estudos, é um pensamento uma filosofia inteira. E isso começou a me fazer prestar muita atenção nas palavras, no significado das palavras. E aí que eu me dei conta do significado, antes mesmo de alguém, sabe, relacionar com essa questão politicamente correta ou não, eu me dei conta disso. Não me ofende, mas eu entendo o problema dessa palavra, ou o problema do uso. Eu, particularmente, não fico ofendido, não sei, talvez porque eu sou muito defensor da liberdade de expressão. Eu acho que as questões do politicamente correto, elas são muito problemáticas. Sim. Eu acho que elas nos fazem ficar mais ignorantes. E mudos. É, mudos, mas principalmente ela relativiza e ela transforma a realidade, né? Porque, sei lá, se sofá, a gente não vai poder mais chamar de sofá, porque sofá tem uma carga política, a gente começa a dar nome para as coisas que não são o nome real. Não que o único jeito de expressar uma situação de sofrimento seja associar com o sofrimento de um povo, no caso do judiar. Mas eu acho que o politicamente correto, ele tomou uma proporção. No judiar e no, enfim, denegrir, eu acho que essas duas, elas têm um problema. Não me ferem. Mas eu entendo que é uma coisa que a gente tem que, talvez, repensar. Porque ela está associada com histórias de povos e não é um politicamente correto só vazio, entendeu? De, ah, não pode falar isso porque me ofende. Ela tem uma conotação. É, o do judiar eu até entendo, porque quando a gente entra, vê o dicionário, está lá. Tratar como os judeus foram tratados. Mas, eu acho que quase todo mundo que utiliza essa palavra não... Não tem consciência, certamente. De jeito nenhum. No caso do denegrir, denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, eu não consigo fazer essa relação direta com o negro. A relação que eu faço é, a imagem daquela pessoa era uma imagem transparente, clara, eu confiava nela e agora ela possui manchas. Mas, enfim... É, do olhar, do significado pontual mesmo, você tem razão. É, só que socialmente... Está relacionado com outra coisa. E esse é o problema. Aí que está. O que me dá medo é o seguinte, beleza. O denegrir, por conter ali o negro dentro da palavra, eu até falo, ok, que a pessoa pense assim. Agora, aí eles pegam, por exemplo, expressões como a situação está preta. Preto é antítese de branco. Então, a situação está preta não tem absolutamente nada a ver com o negro, com as pessoas dessa origem e tal. Tem a ver com, de novo, o fato de eu não encontrar uma solução, não está claro e tal. Sim. Está escuro, né? Não é o preto, mas está escuro. Está escuro. Você não consegue ver para onde você vai. Exato. Aí, o meu medo na condição de professora de português e de amante da liberdade de expressão como você, é que... Olha, eu já ia falar que tudo vire um samba do crioulo doido. Oh, meu Deus. É que a situação, ela chega a um ponto em que realmente a gente não consiga mais se expressar. E me lembra, você com certeza se lembra disso melhor do que eu pelo seu estudo, daquela lista do índex proibitorum, da lista de livros proibidos, foi na Idade Média? Isso. Pois é. Me parece, naquela época, proibia-se o quê? Aristóteles e tal. Então, assim... Versos. Né? Então, me parece um retrocesso. Não sei. É. Eu concordo que o politicamente correto, ele é problemático. Ele vai nos emburrecer e ele vai impedir da gente entender a realidade. Agora, eu acho que talvez nesse caso, nesses dois casos, eu sinto que tem uma associação negativa. Claro que a gente tem que ver também o que as pessoas, como elas se sentem, né? Achei interessante que você começou isso perguntando como eu, como judeu, me sinto com isso. Exato. Eu não falo por todos os judeus, nem pela comunidade judaica do Brasil, e talvez alguns deles se sintam muito mais ofendidos. Sim. E, obviamente, que eu, numa posição pública ou de representante, eu vou me colocar defendendo de acordo com que todo mundo, como todo mundo se sente. E eu acho que a gente tem que perguntar pra esses grupos, né? Para as pessoas, como que elas se sentem. Mas para os mais ortodoxos, é isso que você quer dizer? É. Ou para aqueles que têm uma sensibilidade maior. Tem uma diferença muito clara entre as pessoas que viveram a perseguição, né? A segunda guerra, o holocausto, a geração anterior e a nova geração. A gente, no judaísmo, fala muito sobre tudo isso, defende muito, tenta manter muito vivos esses ensinamentos, para que não se perpetue, para que todo mundo tenha a mesma conexão, a mesma atenção, para que a comunidade judaica e os judeus tenham a mesma atenção com esse perigo, que é um perigo histórico muito antigo, não do genocídio, do holocausto, mas do antissemitismo, que é algo mais profundo e enraizado, do mesmo jeito que o racismo, do mesmo jeito que uma série de outras discriminações existem na história da humanidade. Então, eu acho que as pessoas, você tem uma intensidade menor em relação a esse problema numa geração mais nova, nesse tema. O que a cultura judaica te trouxe, assim, que você percebe que faz de você um homem diferente em relação às pessoas que não têm a mesma cultura que você? Essa pergunta, ela é interessante e difícil e problemática, né? Porque parte do problema do judaísmo vem dessa ideia de que as pessoas acham e que o judeu se fecha e que ele acha que ele é diferente, ou que ele acha que ele é especial. Dentro da teologia e da filosofia, toda a história e a doutrina do povo escolhido, enfim, tem todos esses elementos que são parte das causas históricas dos problemas. Parte do problema da perseguição, do ódio ao judeu vem disso, dessa ideia de que eles se acham especiais ou as pessoas vêm como especiais. Então, acho que é importante contextualizar que todo mundo tem as suas qualidades e defeitos. Todo mundo está nos seus contextos positivos. Mas vocês economizam mais. Não sei se a gente economiza mais. Tem dois tipos de... Você ia falar do mineiro, desculpa. Eu ia falar que o mineiro é assim. O mineiro tem qualidades e defeitos diferentes do carioca, diferentes do baiano, diferentes do paulista. Então, é um pouco isso. Eu acho que o que o judaísmo te traz de positivo. E o judaísmo... Primeiro que ele tem um aprezo muito grande por educação. Por formação. E a quantidade de prêmios nobres no mundo é um retrato disso. Dentro da parcela da população de quanto que o judaísmo representa para o mundo. E quantos desses prêmios nobres são para judeus. E até tem uma brincadeira. Ou o judeu segue o caminho dos negócios. Banco, comerciante. Ou do mundo intelectual. Ou eles são intelectuais. E a gente tem grandes pensadores na história de Einstein, Freud, até Marx. Tem essas duas vertentes. A educação é uma coisa muito forte no judaísmo. Eu acho que isso é muito importante. Não é só a educação formal. Mas a ideia é de que você tem que aprender. Que você tem que buscar conhecimento. Não formal. Conversar com as pessoas. Sei lá, entender. Se interessar. A base do conhecimento vem da curiosidade. A gente estava conversando aqui e você falou. Ah, eu sou uma pessoa curiosa. Isso explica o fato de você gostar de aprender. De estudar. E de ter lidado com conhecimento. Porque sem curiosidade intelectual não tem como você querer continuar estudando. É verdade. Você já acha que você sabe tudo e está tudo certo. Você para. Então, eu acho que esse é um elemento muito forte no judaísmo. O outro elemento é a questão desse senso de superação e sobrevivência. que você carrega com a história. Mesmo que você não tenha experimentado na pele, no nível que meus antepassados experimentaram. Eu sinto isso. Essa vontade de eu ter que estar preparado. Eu tenho que me superar. E é uma busca incansável por um constante aperfeiçoamento. Não só de sucesso profissional, mas de ser um ser humano melhor. É uma não acomodação constante. Você me lembrou uma coisa que é interessante. A primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, eu tinha 12 anos. Peguei o ônibus e fui para ver a Alice Tchingler. Nossa. De tanto interesse que eu tinha pela história. E me marcou muito. Eu me lembro da roupa que eu estava usando no dia. Que engraçado, né? Que é a curiosidade mesmo por um povo que sofreu tanto. Enfim, outra coisa. Vocês só se casam com judias? Assim, isso é uma regra de acordo com o nível de quanto que você segue a religião, né? Essa é uma tradição. Porque eu já ouvi falar que o juda... Como que eu... Que negócio passa de mãe para filhos? É matrilineal. Isso, me explica isso. Olha, eu estou aqui toda me embolando. Não, você está sabendo o monte. Eu estou pesando em ovos. Não, não precisa pesar em ovos comigo. Eu não quero ofender nem nada. Não, imagina. Aqui você não vai me ofender nem nada. Então me explica esse negócio. Qual que é o nome? Matrilineal. Porque passa... Matrilineal. Gente, professora de português está perdendo. Você... A religião é passada pela mãe. O ventre materno é que é o determinante da religião do filho. E não o pai. Então a mãe tem que ser judia. O pai pode até não ser. É porque tem certeza que a mãe é a mãe, gente? Não, porque... Que o pai não necessariamente vai ser o pai? Porque coloca uma ênfase que nasceu, né? Quem carregou o filho, ele nasceu da mulher. Então a mulher é que está determinando se você vai ou não ser judeu. O pai pode até não ser. Se a mãe for, o filho vai ser. A criança vai ser judia. Entendi. Então, aí tem essa preocupação da questão da mulher ser judia para dar continuidade. Mas como todas as religiões, isso são graus de adesão. Você tem filho? Não tenho filho. É casado? Não sou casado. Você tem um grau de adesão. E qual que é o grau de adesão? Existe conversão. Você pode converter. Ah, tá. Por exemplo, na judia, se você for casar com um judeu, você pode se converter. Aí vão ter as discussões. Quais das linhas do judaísmo vão ou não aceitar essa conversão? Sabe por que que eu sei? É porque eu sou amante do Sex and the City. Eu tenho aqui toda a série. Já vi 557 vezes. Você fala, eu sou amante de um judeu que eu não posso casar. Aí eu falei, tá bom, então me conta. Não. Eu sou amante do Sex and the City. As duas coisas que eu mais gosto de ver na vida repetidamente. O de Allen e Sex and the City. O de Allen é a minha porção intelectual. Sex and the City é a minha porção fútil. Mas enfim, aí há uma personagem lá que ela se apaixona por um judeu e mostra, assim, em vários episódios, a conversão dela e tudo. E que a mãe dele é a mãe dele que não queria. Ah, enfim. É isso. Aí por isso que eu sei um bocado de coisa. Então, existem várias linhas do judaísmo. Então você tem os liberais, você tem os reformistas, você tem os ortodoxos. Para os ortodoxos existe a conversão. Mas ela só é aceita se for feita por eles. Ah, tá. E ela é mais rígida, né? Mais severa, enfim. Ela é mais cautelosa nos mínimos detalhes, como a ortodoxia manda. E o ano novo é em outro dia, né? Como que é? É. Foi agora, faz pouco tempo. O ano novo e o Yom Kippur. E o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Que são as datas mais importantes. Que é o dia do perdão e o ano novo. Olha, dia do perdão, que legal. É, que é logo depois do ano novo e você pede perdão e você faz jejum. Você jejua. E eu jejuo todo ano. Ah, mas para você isso não deve ser difícil. Só que sem água, Cíntia. Ah, sem água? 24 horas, sem comida e sem água. Não, sem comida é ok, que hoje está na moda. Não, não para mim. Essa moda aí eu não sigo. Eu preciso comer, eu preciso de alimento para ter energia. Mas não, sem comida e sem água. Sem água. E a água é o mais difícil. Claro. E assim, mas tem um efeito tão poderoso. Porque quando chega no final, depois das 24 horas, é quando o sol se põe de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então, 6 da tarde da quarta até 6 da tarde da quinta. Tá. E aí quando você está nas 5 da tarde, na quinta, você está literalmente esfalecendo, assim. E aí na hora que acaba, e você dá o primeiro gole de água, juro, a primeira coisa que você faz é, você fala, obrigado meu Deus, obrigado por essa água. E a comida também. E se agradece, realmente, você sente o peso de uma coisa básica. que, assim, quem tem, né, não imagina o que é passar fome. É, verdade. E você valoriza. Então, é muito poderoso a experiência do dia do perdão, nesse sentido, do jejum também. Claro, você fica lá, né, refletindo tudo o que aconteceu no ano, pedindo perdão, tentando encontrar e corrigir, que essa é uma das marcas que eu vejo no judaísmo, que essa busca pelo aperfeiçoamento, pela melhoria, por ser um ser humano melhor, uma alma melhor. Você crescer, você evoluir. O que eu faço para ser uma pessoa melhor do que eu era ontem? Acho que esse é um dos grandes motes da minha vida, assim. A maioria das coisas que eu faço é sempre pensando nisso. Nunca numa situação de conforto e comodidade, e não, tá bom, eu não consigo mudar isso. É sempre questionando, refletindo. Isso é uma coisa judaica, uma coisa incansável, insaciável, de contestação. A gente tem uma brincadeira dos judeus que tem três pessoas, tem cinco opiniões. O judeu, ele é muito cheio de opiniões, muito contestador, reflete muito, briga muito, tem muita ideia. Vocês são mais machistas ou é normal? Olha, eu acho que tem um elemento tradicional e a mulher tem um papel, quando você fala da visão ortodoxa, a mulher tem um papel mais contido também. Do que ela pode fazer, como que ela vive e tal. Para muitas pessoas isso é... O ortodoxo sempre vai ser mais, em qualquer religião. Os liberais não, nem os reformistas, aí é normal. Aí eu acho que é normal como qualquer outro. O ortodoxo, sim. As pessoas conhecem muito os ortodoxos e elas veem os ortodoxos, né? A identificação de muita gente sobre judeu é... O que é judeu? Ah, são aqueles ortodoxos. Pensam em judeu, pensam no ortodoxo. Sim. Que é um rabino, vestido todo de preto, enfim, com aquela roupa e tal. Eu não, eu penso em judeu, eu penso em uma pessoa rica, gente. Uma pessoa rica, que sabe economizar. Ah, é isso que eu sei, que eu penso em... É, tem os judeus que são bons com dinheiro, né? Que é o lado empreendedor e tal. Exato. Para mim, judeu é judeu rica para o onasmo. Tem muito judeu, tem muito judeu que passa dificuldade. Ah não, com certeza, isso é uma brincadeira. Não, eu sei. É... Aqui tem gente que não acha. Então é bom, eu estou explicando para todo mundo ter certeza. Não, gente, figuras de linguagem, hipérbole, entendeu? Hipérbole, exagero, quantitativo de algo. Tá, e outra coisa, você se formou em quê? Filosofia, que eu estava contando. Sua mãe deve ter querido te matar. Não, minha mãe incentivou, minha mãe adorava que eu quisesse estudar mais. Mas vai virar o quê quem é filósofo, gente? Então, mas, aliás, essa é uma discussão, às vezes, que eu tenho com a minha mãe. Eu falo, é, mas como você incentiva um negócio desse? O que eu vou fazer com isso? Ela fala, não, você foi buscar o que você queria. Eu falo, é, mas você incentivou. Bom, filosofia e ciência política. Eu fiz duas faculdades. Tá. Eu não fiz aqui, fiz fora. Fui morar fora, porque eu tive... Para onde você foi? Fui para os Estados Unidos. Para a Flórida, Miami, fiz as faculdades lá. Depois eu fiz o mestrado em Washington, D.C., que é a capital. Mas a parte de eu ter ido embora é importante. Porque eu fui embora porque eu tive um despertar espiritual. Que é descobrir a minha missão. Eu acredito que todo mundo tem uma missão. Isso não tem a ver com religião, né? Isso tem a ver com espiritualidade. Sim. E a nossa missão está ligada com o nosso talento, com o nosso dom. E você maximizar e colocar esse dom, esse talento, em uso... Para o outro. Para o máximo de impacto positivo que você puder ter no maior número de outros ou outro. Para mim, isso é uma missão. Tá. E aí, naquela época, eu tinha um negócio. Vendi tudo e falei assim, eu vou atrás da minha missão. Quantos anos? 25. E aí eu falei assim, tá, onde é que eu vou satisfazer essa... Onde é que eu vou se cumprir isso? Queria mudar o mundo, melhorar o mundo. Qual é o lugar para isso? Miami. A ONU. Eu queria trabalhar na ONU. Eu fui embora do Brasil com esse objetivo. Eu quero trabalhar na ONU. Gente, que legal. É. E aí, típico aquariano. Porque o aquário, ele tem dois sonhos, trabalhar na ONU ou na NASA. E aí eu falei assim, tá bom, então eu quero trabalhar na ONU. E fui para os Estados Unidos com... Esse era o objetivo. E aí eu falei, não, mas tem que ser lá, porque eu sei que a ONU é uma organização internacional. Vai ser difícil eu chegar lá. Ah, eu já tenho que ter estudado lá. E aí eu mudei para os Estados Unidos. Tá. E fiz as duas faculdades. Depois fui fazer o mestrado em International Peace and Conflict Resolution. Resolução de Conflitos Internacionais. O sotaque é bonito, né, gente? Fala de novo. Eu estudei lá bastante. E foi duro. E ali que eu entendi algumas coisas sobre idioma, sobre língua. Sobre o quanto que a nossa língua carrega a nossa cultura. Eu sei que quem estuda idioma sabe disso, né? Mas não é tão simples as pessoas interiorizarem essa ideia. E eu percebia que eu era uma pessoa diferente em inglês do que eu era em português. Olha como assim. Porque você não consegue se expressar da mesma maneira. Você não tem os mesmos... Recursos linguísticos. Não é só os recursos linguísticos. O jeito... Você já viu um americano falando português? Já, claro. Ele não fica muito mais fragilizado. Ele não parece muito mais ingênuo. Mas qualquer um falando outra língua. Você não detém o conhecimento? Tudo bem, mas quando você detém, tem coisas que não são comuns da sua cultura. Daquele comportamento associado com aquele idioma. E aí você não desenvolveu aquele seu lado. Você não sabe como expressa aquilo. Não fazia parte da sua dinâmica. Por exemplo, se você for falar chinês, basicamente você tem que aprender a cantar. E assim, eu não sei... Eu não sou um cara que canto. Eu não sei como é a minha personalidade cantando. Ela não foi desenvolvida. Entendeu? Eu não acessei esse meu lado. Eu não treinei isso. Eu não tenho uma desenvoltura nisso. E se eu for aprender aquele idioma, eu vou começar a ver que tem algumas facetas da minha personalidade que eu não conhecia, ou que não estão formadas, ou que não foram lapidadas. Ou que sequer eu tenho habilidade pra fazer. E ali eu percebi isso. Eu falei, nossa, você tem uma... É muito interessante, porque você tá em outro país, né? Outro idioma. Você não é você mesmo. Você renasce. Por que você renasce? Porque você não sabe falar o lugar. Você não sabe falar a língua. Você não sabe como funcionam as coisas. É. Você não é nada. Você não tem nada. Você fica vulnerável, né? Você tem que começar do zero. É. E é um baita desafio. Te transforma. Mexe com você nas maiores profundezas do seu ser. Porque você vai mexer, cutucar coisas lá embaixo, suas, assim que você fala. E agora? Como é que eu lido com isso? E em que mexeu com você? Ah, eu acho que me expandiu. Me expandiu. Aqui no Brasil, a gente... Infelizmente, eu acho que nós somos muito fechados. Nós somos uma cultura fechada. Uma sociedade fechada. A gente tem muito julgamento. Muito pouca liberdade. As pessoas são muito pouco livres. A gente acha que a gente é livre. Que o Brasil é livre sexualmente. O Brasil é livre em comportamento. Cada um faz o que quer. E não é assim. A gente é muito contido pelos padrões sociais. A gente é muito... Sabe? Tudo tem... Tem um jeito certo. Fora do Brasil, isso não é assim. Na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas vivem a vida delas, né? Isso. Você pode expressar mais o que você tiver afim. E as pessoas não estão muito preocupadas com você. É. Aqui elas estão muito preocupadas com você. A cultura latina tem esse elemento da fofoca. Falar da vida alheia. Do drama. Será que é porque tem tempo, gente? Porque não trabalha tanto como deveria? Olha, assim... O pior é que a gente... O brasileiro trabalha, né? Mas tem uma coisa... Não é focado tanto na cultura, no estudo. Não é focado. O tempo sobra. Não tá lendo um livro. Não tá muito investindo em síntese. Isso. Não tem uma introspecção. Isso. E que isso é fundamental. Porque você lê... É um momento do quê? De... Absoluto silêncio e introspecção. É. A gente não vai sentar em grupo aqui... É. E fica lendo. Pode acontecer um dia. Um debate. É, tal. Mas não é uma atividade coletiva. E o brasileiro, ele é muito coletivista. É. Ele faz tudo em grupo, em turma. É. Tudo em ambiente social, muita falação. É pouco silêncio. E aí, você não lê. Quando você não lê, você não se conhece. Eu nunca gostei de gente que anda em bando. Eu dei meu livro pra ele agora, na hora que ele chegou. Eu sou péssimo em português. Tem um capítulo lá que eu falava pra minha mãe da minha dificuldade de arrumar namorado. Porque o cara tem a turma do jiu-jitsu, tem a turma da escola, tem a turma da faculdade. Tem a... E o bando. Tipo... O tipo, gente, é resquício da professora de pré-vestibular. Isso. Que aí todos os alunos falam o tipo, o dia inteiro você começa a falar. Eu tenho várias coisas de adolescente. Eu também. Eu tenho esse problema por causa dos meus alunos. Aliás, eu quero entrar nisso. Só acabar de contar isso. E aí... O que que eu penso? Um homem sozinho não queima a bandeira do Fluminense sendo do Flamengo. Mas se eles estiverem em bando... Claro. Ele faz isso. Lógico. Não é? Totalmente. O bando emburrece. Emburrece. Te dá coragem. Te dá coragem, te dá anonimato, te dá plateia. Anonimato, plateia. Te dá impulso, né? É. Te dá aprovação. É. Identidade. Isso. Ao mesmo tempo que dá anonimato da identidade, do pertencimento. Porque assim, é muito difícil você virar e falar assim, eu sou assim e peitar todo mundo. É. Eu falo disso aqui no meu livro. Que parte do carisma tá ligado com você projetar confiança. Você só projeta confiança quando você tem um profundo autoconhecimento. Exato. Pra saber o que que a Cíntia sabe. Quando você se conhece, você sabe. Você fala assim, não, de português eu entendo um pouco, gente. Você não sente insegurança naquilo. E quando você fala de português, você tem plena confiança. E aquele momento é um momento que você é muito mais carismática do que em outras situações que você se sente insegura. E você só se sente insegura naquilo que você não conhece. E é difícil as pessoas se conhecerem. Então quando elas estão num grupo ou junto com as outras, aí ela não precisa estar se conhecendo tanto. Basta pequenos atos e tem a aprovação coletiva e tá todo mundo olhando pra fora, pro outro e não pra si mesmo. Exatamente. É muito mais fácil se viver em grupo, mas é muito menos, é um caminhar muito menos profundo e muito menos de crescimento. É, é essa palavra, ótima palavra. Menos edificante. Tá, e aí então você ficou lá no exterior e tal, se formou maravilhosamente, fez seu mestrado. Fiz meu mestrado. Perfeito e tal, e voltou pro Brasil e falou, vou dar aula. Calma, aí eu tinha que alcançar o objetivo, né? Tudo isso era pra trabalhar na ONU. Aí eu comecei a trabalhar. O primeiro lugar que eu trabalhei foi uma ONG, que chamava Peace Building Development Institute. Que era uma ONG que treinava profissionais que atuavam em zonas de guerra. Era um curso de mediação. Depois eu fui trabalhar na Organização dos Estados Americanos, que é uma mini ONU, só dos países das Américas, sede em Washington. Eu trabalhava no Departamento de Missões Especiais e Resolução de Conflitos. Lidava com o conflito da Colômbia. Aí eu saí de lá, fui trabalhar numa think tank, que é um centro de pesquisa. E eu era assistente de pesquisa de um jornalista que estava escrevendo um livro sobre a CIA. E foi uma experiência muito legal. Seis anos que eu já estava lá, eu falei, agora é a hora da ONU. Entrei no processo seletivo, fui aceito. Mudei pra Nova York e falei, agora eu vou mudar o mundo. Vamos Nova York. Aí eu falei, agora sim. E eu fui trabalhar no Conselho de Segurança, que é o órgão mais relevante, porque ele cuida da guerra e da paz. E eu não era diplomata, eu não estava representando o Brasil, era um servidor público internacional. Só que aí eu me frustrei. Por quê? Com a organização. Porque eu vi que a ONU não era nada daquilo que eu achava, não ia acontecer nada, não ia mudar mundo nenhum, o poder não estava ali. O que é a ONU, então? É um clube do charuto, de um jeito simples e bobo. Um clube do charuto? É, é um lugar onde as pessoas se encontram, é um fórum permanente. Imagina um fórum permanente de encontro e fica todo mundo ali conversando, conversando. Tem uma função, mas não a função do que a gente imagina que possa ser. Na verdade, a ONU é a combinação de todos os países do mundo. O próprio nome já diz, a organização das nações unidas. É uma masturbação intelectual. Isso. Diplomática. E assim, que é pior ainda, porque é muito rebuscada e muito sem rumo. Protocolar. Isso, muito protocolar. Essa é uma ótima palavra. Eu estou adorando ser seu dicionário. A gente pode... Isso, gostei. Isso está muito boa. Muito protocolar, muito burocrática, muito cheia de processos. Então, tudo tem o processo e respeitou o processo. Só que isso é lento, é inútil. Assim, eu entendo que do ponto de vista da documentação, de você criar precedentes internacionais, tem uma história nascendo daquilo. Um projeto futuro para um dia. Mas aquilo é totalmente não prático. Principalmente na área que eu estava. Isso não vale para todas. Mas na área que eu estava que cuidar de guerra, paz, temas de segurança nacional, entendeu? Onde o Estado não vai delegar nada para a ONU. A ONU não interfere. São os países jogando o jogo de poder da mais alta esfera do mundo. E aquilo ali não serve. Não serviu para mim. Aí eu fiquei frustrado. Fiquei numa crise existencial. E agora, tantos anos perseguindo isso, aí eu falei, bom, então, eu vou voltar para Washington. Termino a escrever a minha dissertação do mestrado. E nisso você já estava com 29, 30? É, já estava com mais de 30. Aí eu virei e falei assim, eu vou... Fui trabalhar numa outra organização, American Jewish Committee. É uma organização, um comitê judaico-americano, que é uma organização de advocacy, de defesa dos interesses dos judeus. E promove o diálogo entre religiões. Mas aí, sete anos, eu falei, não. Está na hora de eu voltar para o Brasil, porque eu não faço diferença aqui nos Estados Unidos. O Brasil precisa de mim. O Brasil precisa de ajuda. Então, se eu quero ajudar, o projeto da missão continua no Brasil. E aí, voltei. Falando, vou ajudar o Brasil. Quero entrar na política, eventualmente. Mas vou dar aula, porque eu quero dividir tudo o que eu vi aqui. E aí, comecei a dar aula na SPM, no curso de Relações Internacionais. E estou lá desde a primeira turma. Tá. Então... Mas aí aconteceram outras coisas, mas pergunta. Então, o seu caso, ele não é aquele caso da pessoa que foi fazer uma faculdade em que você pode, que você tem licenciatura para dar aula, para dar aula. O seu caso foi para ir para a ONU. Isso. Chegou lá, você se frustrou. Aí, primeiro, passou pela sua cabeça que você seria um político aqui ou que você seria um professor? Eu sabia que, eventualmente, eu teria que ir para a política para ter o impacto que eu queria, para continuar ajudando. Mas eu estava totalmente frustrado com o setor público. Porque a ONU é o setor público internacional. E aí eu falei, não, então eu vou dar aula agora. Quero dar aula. Tá. Eu quero contar, dividir, ensinar os meus alunos tudo que eu vi e aprendi. E você dá aula ainda? Dou. Até hoje. Eu nunca parei de dar aula. Em faculdades? Faculdade. Em mais de uma? Já dei em outra, hoje eu sou dona SPM. A única que eu nunca parei foi a SPM, no curso de Relações Internacionais. Sou professor desde o começo. E o que é o melhor e o que é o pior em dar aula? Ah, é isso que você queria perguntar sobre a aula. O que é o melhor? O melhor são os alunos, né? São, tipo, você vê aquelas pessoas jovens ali com sede, com curiosas, querendo aprender. Bem sempre, né, professor? Não, claro que não. A maioria não. É. Mas, você sabe. Mas tem, quando tem os que tem e que querem, eles... É. Vale muito isso, né? Mexe muito comigo. Ainda mais porque eu tenho esse ideal de querer mudar o mundo. Eu encontrar jovens que estão interessados e preocupados, eu trago eles pra perto. Eu deixo uma semente ali de transformação. O meu time, a minha equipe, hoje comigo na política, são todos ex-alunos meus. Entendi. Que vieram dali, que gostavam de política, ou queriam ajudar, ou queriam mudar o Brasil. E estão comigo. As minhas madrinhas e os meus padrinhos de casamento, que já acabou, são ex-alunos meus. Talvez. Você vê a diferença. Ele é muito mais sério que eu, né, gente? Vai. Não, e aí é isso. Acho que essa é a parte boa. A parte ruim é o desinteresse, né? O descompromisso. Ai, não. Eu acho que a parte ruim é o material que a gente leva pra casa. Deles? Não, eu não sei você. Se você... Eu, pelo menos, eu corrigi a redação. Corrigi a redação, corrigi a prova. É que eu acho que isso é um produto, uma extensão do desinteresse, né? Do descomprometimento, das pessoas estarem ali sem nenhuma... Não, eu digo as atividades deles. Ah, então... Eu gostava do palco. Eu gostava... Hoje eu só dou aula online. Eu gostava do palco e de estar ali e de fazer show. É horrível dar aula online, né? Agora, aula online, é... Não é tão legal. Nossa, eu acho muito chato. Primeiro que ninguém liga a câmera. Não tem interlocutor, né? Ninguém liga a câmera. E você fica falando sozinho, pra você mesmo. Isso é um absurdo. Ah, não, tá. Calma. Esse tipo de aula eu nunca dei. Ah, tá. O que eu tô falando na aula online são os meus cursos, que já ficam gravados. Não, não, ok. Eu não tô falando da aula do professor que tá agora na pandemia. É, essa é a minha vida há dois anos. Não, isso deve ser péssimo. Não, isso é a pior coisa do mundo. Deve ser horroroso. Não, mas o que me incomoda são os alunos desinteressados. O estudante brasileiro que não valoriza, não sabe porque ele tá ali. E não é assim lá fora. Eu estudei nos Estados Unidos. Existiu uma... Claro, né? Você tem 100% da sala, tá interessada? Claro que não. Há pessoas e pessoas. Óbvio. Mas a grande maioria tava ali e sabe onde tava. Eu nunca tive esse problema. Não, nunca é muito. Foram quase 20 anos de sala de aula. Mas para alunos que iam tentar medicina. Eu cheguei a dar aula em colégio por dois anos por pura experiência e curiosidade. Foi um fiasco. Mas, enfim, eu não tive muito isso. Eu imagino que para uma pessoa que tem o ideal que você tem, que é maior do que o meu na época, porque eu só queria passar o menino vestibular. Mas que eu... Eu queria tirar o sofrimento da... Sabe aquele programa Mais Médicos? Sei. De Cuba? Não existe mais isso. Existe? Pois é. Eu falava que eu era o verdadeiro Mais Médicos do país. Porque eu sim criava médicos aqui. É verdade. Você produzia os médicos. Muito, muito. Já aconteceu várias vezes em Belo Horizonte. Eu sou de lá e... E aí eu entro no hospital. Fessora! Fessora! Foi jeito que eu estou velha. Enfim. Então deve ser frustrante mesmo. Porque no seu caso você tem esse ideal. É. É. Não. Acho que me incomoda mais. Essa história que você falou de estar velha é engraçado. Porque se você dá aula para um semestre ou para um ano, todo aluno que chega tem sempre a mesma idade. E cada ano que passa, você está um ano mais velha. É. E eles têm a mesma idade. Ou você está interagindo com pessoas da mesma idade. Exatamente. E assim, a minha visão, sei lá, depois de 10, mais de 10 anos dando aula, é diferente hoje do que eu tinha antes, quando eu era mais novo. Há 10 anos atrás eu era bem mais novo dando aula ali. Então, isso é uma coisa, é uma experiência muito única. Você ter essa oportunidade de conviver com o mesmo tipo e faixa etária de gente, de pessoas diferentes, diferentes lugares, diferentes histórias, diferentes personalidades, mas sempre com a mesma idade. E você cada ano está mais velha. Apesar de que eles mudam muito. Mudam no geral. Agora é essa geração de 3 anos para cá. Isso, mas aí você vê essas mudanças geracionais. É, é incrível. E isso é uma experiência que é difícil você ter em outras coisas. As piadas que eu fazia, sei lá. Não servem. Não servem. Agora eles me chamam de homofóbica. Eles me chamam de... Chamavam, né, que eu parei de dar aula. Eu parei em 2019 de dar aula presencial. Mas não tem graça, assim. Eles me chamam de materialista. Eu falava que eles estavam lá porque eles iam entrar na faculdade de medicina e que aí eles iam comprar um carro tal e nananã. E eles falavam, nossa, professor, é isso que eu quero. Quero tal carro que você quer. Sempre tentando... Ela não pode mais querer isso. Não, e agora eles não querem carro. Eles não querem carro. Eles não querem apartamento. Eles não querem nada. Eles querem umas experiências. Eu acho que eles querem ficar no iPhone, para falar a verdade. Eu acho que eles querem ficar ali, ó. Bom, mas pelo menos eles querem um iPhone, então. Alguma coisa eles querem, né? Como é que eles vão ficar na vida digital sem o telefone, sem o equipamento? É. Exatamente. Eles estão muito mais preocupados com o sentir do que com o ter. E isso me preocupa por outro lado. Porque se por um lado temos uma geração menos materialista, eu enxergo, posso estar errada, mas eu enxergo uma geração mais fraca para as adversidades da vida. Menos disposta a lutar, a ir atrás. Enfim, não sei o que vai lá. Eu acho que... Interessante você falar isso. Tá bom. Menos querer e mais sentir. Mas eu acho eles muito mais fracos sobre as emoções deles. Ah, uai. Uai. É, tanto é... Ué, mas se eles vivem mais o sentir do que o ter, naturalmente eles teriam que ter uma desenvoltura maior sobre o sentir. Não, porque eles estão chorando, gente. Então, mas eles têm menos desenvoltura sobre o sentir. Exato. A gente está falando a mesma coisa. Talvez eu tenha me expressado mal. A quantidade de alunos... Não, eu acho que está certo a sua leitura. Eu só acho que é contraditório, não a sua análise, mas o resultado que isso está produzindo. Porque eles estão buscando mais o sentir. Quando você busca mais uma coisa, naturalmente você vai ficar melhor naquilo. Sim. Você vai conhecer melhor aquilo que você está buscando. Sim. E eu não acho que eles estão conhecendo melhor. Então, tem algum detalhe que a gente não está lendo, que esse sentir que eles estão buscando talvez seja muito superficial, muito pontual, muito momentâneo. Nem sei se é um sentir ou se é uma descarga de só micro... sei lá, sensações, sabe? Olha, fato é que nos últimos anos os alunos... o número de alunos que utilizam Ritalina, Vemvance... Vemvance, nossa. E antidepressivos, de um modo geral, aumentou drasticamente. Antigamente, na sala de aula, vamos colocar até 2015, eu precisava pedir para que calassem a boca. E olha que modéstia a parte, eu não dou aula, eu dou show. É um stand-up comedy. É piada atrás de piada, piada atrás de piada. E onde tem suas aulas? Essas, não, elas são muito politicamente incorretas. Ah, tá. Eu faço um stand-up comedy do meu livro, o livro que eu te dei e tal, em empresas, mas enfim. E aí, de 2016 mais ou menos para cá, eu tive de começar a pedir para que eles falassem. Gente, vamos, me atrapalha, faz alguma coisa, fala... E eles não falam. É. Mudou muito. De um modo geral, obviamente, há exceções. Agora, falando em educação, existe solução para a escola pública brasileira? Olha, existe, não é no dinheiro, porque a gente não investe pouco nisso. O Brasil não investe pouco, mas a gente precisa buscar resultados tangíveis, a gente precisa ter métricas, a gente precisa ter avaliações. Não adianta só você despender dinheiro ou colocar dinheiro ali se o processo é mal feito, se a estrutura está corrompida, se os professores não estão motivados. Me explica essa estrutura corrompida. Ah, eu acho que você tem uma... não são todos, isso é importante dizer, mas você tem a questão do funcionalismo público, que ele precisa ser motivado, ele precisa ser instigado, ele precisa ser pressionado. O ser humano, ele não vive só na zona de conforto dele, ele... se ele não é cutucado, ele não sai da zona de conforto. E você precisa ter avaliação, você precisa ter meta, você precisa ter performance, você precisa ter tudo o que tem que ter. Querendo dizer que é necessário cobrar mais os professores. É necessário cobrar mais, dar mais condições para eles, obviamente, a gente sabe que as condições são terríveis, mas não dá para dizer só as condições são terríveis. A gente também tem que reformar o outro lado. Existem o ambiente, a estrutura que tem que ser melhorada, mas existem os incentivos. Que tipo de incentivos eles estão tendo, os professores? Não só em cobrança, mas em performance, em bonificação, em resultado. Por que o salário deles é tão baixo? Então, o salário é baixo, mas é muito mais por uma questão de como é distribuída a carreira, ou como que ela está organizada, do que o salário em si. Você tem um monte de gente que sobe rápido e fica lá acomodada no topo do funcionalismo público. A gente precisa inverter algumas das lógicas de como a carreira pública é colocada no Brasil. Em todos os níveis, não só do professor. E isso mexe com interesses corporativistas. É difícil de você transformar essas coisas. São muito organizados, muito barulhentos. Mexe com os interesses deles. Mas não se moderniza. Esse é o problema do setor público. O setor público é mais acomodado, ele é mais engessado. Você não está competindo. Você não tem competição. E a competição, ela desperta o ímpeto humano de melhoria. Por outro lado, nós temos professores que são verdadeiros heróis. A gente vê aí o jornal Vira e Mexe, o dia dos professores, mostra que o cara anda... A gente está reclamando, sei lá, estamos falando de dar aula com os alunos do Prestantel. Você imagina a situação do Brasil, vários lugares do Brasil. Como é que você dá aula para lugares que os alunos não têm condição nenhuma de estar ali. O aluno está passando fome. Não tem estrutura, tem fome. Tem problema dentro de casa, está vivendo numa condição não só de renda, mas de social, psicológica. Você tem todo tipo de problema em níveis seríssimos. Então, é um herói, é um guerreiro de estar ali. Desvio de verba. Desvio de verba, droga, crime, violência. Mas tem solução, gente? Tem solução. A solução é solucionar o Brasil. A gente não consegue resolver uma coisa. Isso, para mim, é uma visão errada que nós temos do Brasil. Que a gente vira e fala assim, não, a solução do Brasil é a educação. Não, porque se você educar todo mundo e aí não tiver emprego, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer de fome e vão virar loucas ou bandigas. Morrer lendo Nietzsche. É, não vão, né? Elas vão virar revolucionárias, vão virar, sei lá, vão fazer alguma coisa errada. Porque elas não têm emprego. Não adianta falar assim, ah, não, educação. Aí, por exemplo, tem uma coisa para mim que está muito clara no Brasil. A elite brasileira. Teve acesso à melhor educação do mundo. Não do Brasil, do mundo. E como ela se comporta? Igual a todos os outros brasileiros que também não tiveram educação. Então, o problema do Brasil não é, em primeiro lugar, de educação. Para mim, ele é educação com E maiúsculo, que envolve cultura e valores. E isso você não aprende na sala de aula, numa educação formal, numa aula de português ou de químico ou de física. Você aprende aonde isso? É aquela coisa meio uma cunaíma de ser, né? De ir dando jeitinho, ir burlando regra. Isso. E quem são os líderes? Quem são os heróis? Qual é o hábito cultural? Como é que a gente lida com impunidade? Como é que a gente lida com a nossa noção de pertencimento? Você faz parte do quê? Da sua família? Eu da minha? Ou a gente faz parte da mesma grande família? Isso não existe no Brasil, Cíntia. Não temos isso. Nós não temos pertencimento de país. Você falou, essa frase aqui é sua. Abre aspas. Os valores que temos, as coisas em que acreditamos e até mesmo a criação que tivemos irão influenciar no nosso comportamento político. Fecha aspas. É tipo isso? Tipo isso. Só que, infelizmente, os valores que a gente tem como país, como nação, são rudimentares ou inexistentes. O Brasil é um conjunto de, sei lá, 130, 160 milhões de famílias. Sei lá quantas famílias tem no Brasil. Mas é isso. Nós somos unidades familiares, autônomas, separadas e independentes. Nosso senso de consciência social. Não é consciência social, politicamente falando. É entender. Eu faço parte de um grupo grande. Qual é o meu grupo grande? Brasileiros. O que eu fizer vai atingir o mundo. Vai atingir. O que eu faço pelos brasileiros? Qual é o meu papel como brasileiro? Não como cuquier da minha família, você da sua, o outro da dele. Não. Ou da sua cidade. Como brasileira. O que cada um de nós estamos compartilhando um com o outro e caminhando de mãos dadas como brasileiros para algum lugar? Isso é muito, quase que nulo no Brasil. E aí, assim, não é? Tipo, não tem uma bala de prata, resolve a educação. Não, não resolve. Porque se você for lá, for educado e a criminalidade for gigante, você vai morrer quando você sair da sala de aula. Aí as pessoas falam, ah, não, não vai ter criminalidade se tiver educação. Não, não é bem assim. Porque existem países tão pobres quanto o Brasil e não tem a criminalidade que nós temos. A Índia é um deles. A gente tem que tomar cuidado. Porque não vai ter uma solução, mas tem uma solução de nação, de povo, de ser brasileiro. Isso não está formatado, isso não foi construído. O problema é, ele é bastante cultural. Bastante cultural e de amadurecimento coletivo. De pertencimento. Qual a minha relação com o Brasil? Quantas vezes eu me perguntei isso? Quantas vezes cada um de nós aqui se pergunta isso? Qual é a sua relação com o Brasil? Vocês estão vendo a olhada que ele está dando, né, gente? Aí a pessoa, agora a pessoa se revirou aí. Falou, meu Deus, deixa eu pensar. Isso. É, porque é fundamental. Não tem como falar de país se cada brasileiro não entendeu o que significa o país. Qual o papel dele com o país? Qual o papel dela com o país? Para onde ela está indo? Para onde ele está indo? Como que ele está ajudando? Como que ele está destruindo o Brasil? E cada brasileiro destrói o Brasil em vários momentos. Quando ele coloca sempre o seu interesse pessoal, familiar ou dos seus amigos, acima dos interesses do todo. Que é aquele clichê que vai desde furar fila até ser corrupto, né, na política e tal. Exato. Assim, e vai até mais longe. Tá bom, ah, eu não faço nada de errado. Tá bom, pode ser que você não faça muitas coisas tão nocivas de errado. O que que você faz de certo? O que que você construiu por essa grande família brasileira? Como que você carrega essa família brasileira para um lugar melhor? Maravilha. Entendeu? Isso é bem diferente. E a educação formal não vai dar isso para nós. Esse senso coletivo de pertencimento a um grupo maior. De onde que virá isso? A gente tem que vir de liderança, história, cultura e valores. Por exemplo, a gente não tem herói, né? E eu estou estudando a história do Rondon. Assim, o cara é um aso, um negócio assim. O Roosevelt veio para o Brasil, o presidente americano, veio para o Brasil para explorar uma área, desbravar uma área com ele. Pegou uma lara e depois morreu. E tipo assim, falou, um dos homens, eu acho que o homem mais corajoso que eu já conheci na minha vida era esse cara. A gente não sabia nada sobre ele. Eu mesma estou fazendo cara de quem sabe. Entendeu? Vocês viram como é que eu fingi bem? Não, e assim, eu não estou dizendo que eu... Eu também não estou me colocando o que eu sei. Eu estou dizendo que assim, a gente não é educado e ensinado. Quem é o cara, gente? Agora você fala. Rondon, Rondônia foi fundado nele. Ele era um militar, descendente de índios. Ele desbravou o Brasil inteiro, descobriu rios, expedições, entrou em lugares, construiu acesso do Brasil para o interior, para regiões totalmente desabitadas, inexploradas. Simplesmente um cara muito corajoso, um desbravador. Ele é um herói brasileiro. Sim. E a gente não sabe nada sobre ele. Então, quando você não tem símbolos, não tem heróis que fazem eu me conectar com essa identidade maior, como é que eu vou pensar em Brasil se eu não tenho nada que me acesse? É a única coisa que a gente tem na seleção brasileira, entendeu? Eu sou mineira, eu pensei que agora em tirar dentes. Não sei. É, tudo bem. Entendeu? Mas a gente tem que ter coisas comuns. O que nós temos em comum? Porque como é que nós vamos criar uma identidade coletiva comum? Você tem a sua história de BH, da sua família que veio de lugar e eu tenho a minha, contém a minha, não tem nada a ver com a sua. O que nós temos em comum? Falar o mesmo idioma e botar uma camiseta coloridinha e torcer para um time de futebol não pode ser uma coisa que vai construir uma nação. Com certeza. Nós temos que descobrir o que nós temos em comum e as nações descobriram isso com história, com cultura, com líderes, com heróis, com símbolos e com valores. A gente falta em todos esses. E a gente, pelo contrário, estamos cada vez mais divididos. Eu queria te perguntar, como professor, não como político, hein? É o professor. Pode deixar você fazer isso bem. Esses conceitos dos quais a gente tanto fala, conservador, liberal, progressista, direita, esquerda, você pode dar uma mini aula aqui, por favor? Posso, vou tentar. Primeira coisa que todo mundo tem que entender, é muito difícil de você se encaixar em uma dessas categorias em todos os milhões de temas que existem para cada dessas categorias. Ok. Por quê? Você pode se achar conservadora, mas a sua experiência de vida, alguma coisa que você viveu, alguma história na sua família, num tema específico... Casamento, gente. Isso. Não sou conservadora, me separei. É isso. Isso. Porque se eu fosse conservadora, eu teria conservado o casamento. Isso. Quem me falou isso foi o Adrílis. Muito bem. Adrílis Jorge. Ele falou isso. Você não tem nada de conservador. Você pode até tentar, mas não é não. Pois é. Nessa área, você não é. E vão ter vários outros assuntos. Se eu começar a cutucar e a gente pensar em temas específicos, você vai descobrir que para vários temas, para cada tema, você é uma coisa. Você pode ter alguns valores ou algumas coisas predominantes que estão em primeiro lugar, que estão associadas com uma dessas grandes ideologias. Então, por exemplo, você pode achar que a culpa da vida das pessoas ou a causa maior que fez você ser do jeito que você é, é a sociedade. Aí talvez você está mais alinhada com o progressista, que vai colocar não a responsabilidade da sua escolha, mas do ambiente. A sociedade está te corrompendo, por exemplo. A sociedade te criou assim. Então, um progressista ou alguém mais à esquerda vai dizer que a questão da criminalidade vem de uma vítima. O criminoso, ele é uma vítima da sociedade, do que a sociedade criou. O progressista é um cara de esquerda? É. Entendi. Tá, então o que é o progressista? O progressista, ele acha que os valores, eles estão em constante transformação e você tem que... e você pode incorporar qualquer coisa. Ele é muito mais um relativista em muitos sentidos. Ou seja, é o extremo oposto do conservador. É, o conservador tem muito claro quais são os valores. E ele acha que qualquer desvio desses valores, estamos caindo na decadência. Então, eu sou uma conservadora linguística. Isso. Né? Isso. É, direita e esquerda? Aí a esquerda vai estar para o lado progressista e a direita para o lado conservador. Tá, e a nossa noção de direita e de esquerda é completamente diferente dos Estados Unidos. Cada uma é diferente do outro. Por exemplo, os Estados Unidos, ele está... primeiro que ele é liberal, no sentido total da coisa. Tá. E o liberalismo é uma ideia muito forte de democracia, uma ideia muito forte da liberdade das pessoas, independente se você vai ter... a sua liberdade tem que estar preservada, e aí os graus de discussão de quanto que o governo vai me salvar, ou quanto que eu vou manter tais valores, são dentro de uma caixa preservando a liberdade muito maior do que a nossa, do Brasil. Então, a esquerda americana, tá certo que hoje as coisas estão mudando muito rápido, mas durante muito tempo a esquerda americana foi distante da nossa esquerda. Muito distante. O centro deles está localizado num outro eixo de acordo com o nosso centro. e dos europeus também. E, assim, tem coisas na política que podem criar, fazer essas ideias ganharem mais corpo. Por exemplo, o sistema eleitoral. É uma coisa que ninguém faz muita noção. Você vai eleger proporcional ou majoritário. Proporcional é quando você vota para deputado. Quem é eleito? Ah, 20% dos votos, 20% das cadeiras. O majoritário é, você vai escolher uma pessoa. É aquele que ficou em primeiro, como é a nossa eleição para presidente, para governador, para prefeito. E as nossas eleições para deputados, elas são proporcionais. Num sistema proporcional, você vai ter o quê? Muito mais diversidade de opinião, como na Europa. Então, você tem extrema esquerda na Europa e extrema direita. E, aqui no Brasil, a gente tem uma mistura dos dois sistemas. Então, a gente tem um pouco de diversidade extremada. No Estados Unidos, você tem menos. Porque todas as eleições são assim, só um ganha. Não é uma porcentagem dos votos que ganha. Então, por exemplo, você vai votar para deputado nos Estados Unidos. São dois. Um republicano e um democrata. Só um ganha. Então, eles têm que caminhar mais para o centro. É difícil você ter um partido neonazista, como você tem na Alemanha, nos Estados Unidos. Existem coisas diferentes acontecendo hoje no mundo. Nos Estados Unidos, ele deu uma esticada nessa corda do espectro ideológico. Para a esquerda e para a direita. Isso é uma novidade no mundo. A gente tem isso. Sempre teve. Às vezes, dependendo do nosso momento e do nosso ciclo histórico, muito mais à esquerda ou muito menos à esquerda. Depois do período da ditadura militar, a gente tem tido um espectro de visão. As grandes discussões no Brasil, elas têm uma conotação, um filtro mais de políticas à esquerda. Não estou dizendo que as pessoas tenham consciência disso. Mas existe uma coisa aqui no Brasil, não. Da vítima, do coitado. O que você acha do politicamente correto? Acho um problema. Gigante. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando antes. O politicamente correto, ele te impede de entender a realidade. Ele te impede de você pensar sobre a realidade. Você coloca filtros que tingem a realidade. Isso é péssimo. Porque isso é ideológico. A ideologia, ela destrói a vida em sociedade. A gente precisa de realidade. Esse, talvez, pra mim, seja o aspecto positivo do conservadorismo. Por quê? Porque ele encara a realidade. Ele é cético perante mudanças estratosféricas, coisas mirabolantes. Que o progressismo, o progressista, acha que é possível. Acha que tudo é possível. Você acha que você vai mudar tudo. Que o mundo vai ficar perfeito. Quase que você nega a natureza humana. É como se os progressistas vivessem no mundo dos ursinhos carinhosos. Isso. Mas aí, onde que o conservador também vive nesse mundo? Quando ele quer uma utopia fixa, sem transformação. Entendi. E a vida não é sem transformação. Você mesmo foi lá, casou e falou assim, meu, desculpa, esse negócio não dá. Eu não posso ficar aqui só porque disseram que eu tenho que ficar a vida inteira. E não faz sentido você ficar, porque aquilo é destrutivo, aquilo é errado. Aquilo não é encarar a realidade. As ideologias, elas tingem a gente da realidade. E elas são perigosas. Politicamente correto é colocar uma lente ideológica em cima de tudo. Ideologia é problema. Ideologia não descreve realidade. Ela reduz a realidade num pacotinho que você consiga digerir e lidar com ela. Porque se você tiver que ficar processando esses temas em cada assunto, você pira. Pira. Então você não faz. O que você fala? Sei lá, eu sou isso. E aí te disseram que se é aquilo, você tem que apoiar aquilo. Aí você vai indo. Ninguém quer fazer esse exercício. Esse exercício é doloroso. Claro. A dúvida interna é muito dolorosa. É muito desconfortável. Você fica... Eu não sei quem eu sou. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não sei o que eu acho. Então você compra o pacotão. Só que o pacotão é carregada de filtro ideológico. Que não é real. E a gente precisa ser realista pra conseguir evoluir e viver bem. É óbvio que os valores vão ter que mudar. Senão a gente não teria acabado com escravidão. Claro. E com várias outras aberrações que existem. Nossa. É bem... Bem clara. Essa comparação. Aí deixa bem claro. Não. As mulheres... É... Muçulmanas. E as versões e interpretações mais radicais... Não tô falando das outras... Das questões culturais no geral. Do mundo islâmico. Tô falando das interpretações radicais. Uma mulher no Afeganistão. Tipo... Atrai o marido e ela é presa. Porque ela desonrou. Ou ela é violentada e ela é presa. Explica também didaticamente, como professor, por gentileza. Tá até escrito aqui. Eu ia te perguntar isso. É... A relação do Talibã com a mulher. O Talibã tá... Pra gente, que tá de fora... A gente olha e fala assim, como assim? Como que consegue? Então, você sabe que uma mulher, quando ela é violentada, ela é que vai presa. É sério isso? Por quê? Porque ela desonrou a família. Então, assim... E o que que é isso? É um valor. Aquilo ali é tradicionalista. É conservador. É ultra conservador. É ultra religioso. E várias dessas coisas, elas têm que mudar. Então, achar que o conservadorismo te dá todas as respostas, não funciona. Mas não respeitar o ensinamento da experiência, da vivência, da antiguidade, da natureza humana, também não funciona. Por isso que a gente não pode querer ser só uma coisa ou outra. Você tem que olhar pro todo e falar assim, o que que tem aqui de positivo no lado progressista? Pô, tem alguns questionamentos de falar assim, é isso o melhor que a gente pode conseguir fazer? Óbvio que ideias revolucionárias que mudaram o mundo vieram de mentes, não necessariamente ela era de esquerda, mas progressista no sentido de, vamos progredir? Vamos sair desse lugar que nós estamos? Da palavra em seu sentido mais literal. Isso. Mas nós temos que fazer isso respeitando a natureza humana, senão a gente cria uma coisa, uma loucura. Por exemplo, a discussão da Cracolândia. Você fala assim, não, essas pessoas são vítimas, vamos dar tudo pra elas, pra transformar a vida delas. Você não transforma a vida delas dando tudo pra elas. Você precisa respeitar a natureza humana e entender que a natureza humana precisa de pressão também. Então você traz um elemento de ordem, coercitivo, policial, pra botar a ordem no lugar. Só a ordem não vai resolver também. Então você precisa ter um equilíbrio entre essas duas forças. São dois princípios, grandes princípios filosóficos de ver a vida. Se você só comprar um e jogar todo o outro no lixo, desculpa, você... Não resolve. Você não tá vendo a vida como ela é. Porque a vida tem momentos que você precisa quebrar certas coisas estúpidas. Existem coisas estúpidas que acontecem e você precisa quebrar com elas. Mas quando você fizer isso, você não pode exagerar e falar assim, não, tudo é estúpido. Não, não, pera um pouquinho. Existe uma razão por que a mulher prefere fazer isso ou aquilo. Existem coisas que elas estão ligadas com a natureza humana. E claro que aqueles que são muito ideológicos não acreditam nisso. E vão dizer que eu sou louco em achar ou falar que tem natureza humana. Entendi. Mas tem natureza humana. Tem vários experimentos na Suécia... É, o homem é diferente da mulher, gente. Tem vários experimentos na Suécia sobre carreiras que a mulher prefere seguir. É, a mulher não prefere tanto a carreira política, né? Não é uma preferência. Não, não é um lugar... Muita gente vai dizer que não. Isso daí, na verdade, é a sociedade que não deixa a mulher entrar, que não é um ambiente convidativo para a mulher. Isso, isso e aquilo. A gente precisa mudar isso? Acho que sim. Mas por que será que existe? Será que é só porque tinha uma imposição de poder por trás disso que fez? Eu entendo que há questões biológicas mesmo por trás disso. Então, a biologia a gente não muda. Exatamente. Ainda não. O homem quer manipular o DNA, a ciência tal, vai entrar nessa. Eu não sei o que isso significará para a política do mundo, da humanidade. Imagina a gente começar a mexer nessas coisas. Que tipo de política nós vamos criar? A política é um reflexo das pessoas. Sim. E como elas pensam, e como elas veem o mundo. Eu só acho que se você quer ter uma visão ampla e completa do mundo, você precisa incorporar partes diferentes de todas essas ideias. Porque quando o Marx virou e falou assim, todas as relações humanas são reduzidas a uma exploração de troca. Isso é exagerado. Não, desculpa, você não escolhe o seu marido, o seu amigo, o seu trabalho só por uma relação de troca de quanto você vai ganhar. Existem outros fatores. Você é feliz no que você faz? Você ama aquilo que você faz? Tipo, você ama essa pessoa? Essa pessoa é confiável? Não é tudo financeiro? Não é tudo econômico? Mas aí você vira e fala assim, não existe fator econômico em nada? Não, claro que não. Claro que existe o fator econômico. Por isso que os teóricos e os pensadores, cada um trouxe uma faceta do mundo. Você precisa de todas elas pra conseguir entender e viver no mundo. Te ouvindo me parece que o caminho é o caminho do meio, né? É, literalmente. E não é meio equilibrado, um pouquinho de cada coisa. Não, é um bom senso. É. Mas esse bom senso só vai vir se você se desprender da sua amarra ideológica. Das paixões ideológicas. Isso, você não tem, assim, eu não tenho paixão ideológica. Eu tenho estudo e curiosidade intelectual, humildade intelectual pra olhar e falar assim, só sei que nada sei e deixa eu tocar o barco aqui, deixa eu ir aprendendo, deixa eu ver o que dá certo e o que não dá. Deixa eu continuar nessa investigação constante, eterna. Eu entendo que tem várias pessoas que não tem disposição pra isso e nem acho que elas precisam, mas elas tem que ter humildade de ouvir ou prestar atenção naqueles que tem e que estão vivendo pra isso. Tem papéis diferentes dentro da sociedade. Eu vivo pra isso. Pra tentar entender e achar qual é o caminho que produz a melhor sociedade. Claro que eu não sou dono da verdade sobre qual é a melhor sociedade, mas eu tento fazer uma média do que eu entendo que as pessoas querem. Prosperidade, estabilidade, paz, sei lá, condições básicas de direitos e tal. Como que a gente constrói isso? Como é que a gente chega nisso? Eu, a minha vida, o meu trabalho é encontrar esse caminho. Investigar. Como que os outros povos, as outras civilizações, as outras culturas chegaram ali? O que elas fizeram? Claro que eu tenho filtro, né? Sim. Eu tenho os meus vieses e as minhas falhas humanas. Mas eu, como um cientista político, eu tento olhar pra isso de uma forma desapaixonada. E aí eu tento descobrir. Eu tô em transformação e tem coisas que eu tô mudando de opinião. E tem coisas que eu não sei, que eu não tenho opinião. Tem algumas coisas que eu não consigo ainda. Eu falo assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como julgar isso. A questão das prisões. Tem uns temas muito difíceis. Polêmicas morais muito complexas dentro da história da prisão. Por exemplo, eu visitei uma prisão na Finlândia. E aí o diretor da prisão me levou pra ver a prisão. Tinha uma sauna. Uma sauna? Sauna. Na prisão? Isso. Pros presos. Sei lá, não tá melhor que eu, gente. Como assim uma sauna? Aí eu virei e falei assim. Falei exatamente isso pra ele. Eu falei, o what? Que que é isso, meu? Aí ele falou assim. A pena é apenas a privação de liberdade. Ele não veio aqui sofrer, ser massacrado. Ele veio aqui não ter liberdade. A punição. A cadeia é uma privação de liberdade. Ponto. Tudo que o finlandês tem lá fora minimamente, ele tem que ter aqui dentro. Por quê? Todo finlandês. Vocês inventaram a sauna? Tem sauna. Todo mundo faz sauna na Finlândia. Tem sauna em todos os lugares. Então tem sauna na prisão. Ah, eu não sabia disso. Entendi. Aí passa a fazer mais sentido. Passa mais ou menos. Agora eu vou te jogar a segunda face do problema moral. Aqui no Brasil, as pessoas que estão do lado de fora, trabalhando sem terem escorregado, cometendo um crime, feito um desvio, muitas delas não tem o que comer. Verdade. E alguém que está lá dentro... Tem o que comer. Vai ter. Olha o nível da dificuldade e da loucura de lidar com isso. Aí você fala assim... Mas vai fazer o quê? Vai matar a pessoa? Vai ter pena de morte? Não, não vai. Então você está entendendo para onde a gente está indo? Aí a gente está indo numa situação que você cria uma loucura tão grande que quem fez a coisa errada tem algumas garantias que quem não fez. Eu não estou dizendo que quem fez não tem que ter o que comer. Não é isso que eu estou falando, entendeu? Mas você percebe como isso é difícil? E eu não consegui achar uma solução para esse problema. Por quê? Na Finlândia não. Todo mundo tem o que comer. Aí eu falei assim... Mas as pessoas no Brasil nem tem o que comer do lado de fora. Como é que você fala para mim que o cara tem que ter uma sauna? Aí ele falou assim... É, mas todo mundo joga futebol no Brasil, né? Tem campo de futebol em todo lugar. Eu falei... É. É. Assim, né? Mas é esporte, né? Tudo bem. Tá, só não pode ser. Mas aí ele quer dizer, tá, tipo, é uma coisa nacional. É, recreação nacional. Então pode ter um campo de futebol dentro da prisão? Eu falei... É. Pode. E assim, os desobramentos desse assunto são infinitos. Aí a gente vai falar sobre o trabalho. Ele tem que trabalhar? O preso? Claro que tem. Como que ele não trabalha? Que absurdo é esse? É. Assim, você se depara com tantas coisas e várias delas, você não tem a resposta. Você não sabe como fazer. E não dá pra eu simplesmente comprar uma fórmula pronta. Sim. Eu vejo a dificuldade no dia a dia. E você muda de opinião. Você vira e fala assim, tá, legalização de drogas. Ah, não. Se legalizar, a droga não vai ter mais o crime organizado. Ah, não. O crime organizado no Brasil, ele controla a droga legalizada, que é o cigarro. Mais da metade de todo o cigarro no Brasil é contramandeado e falsificado vindo do Paraguai. Controlado pelo PCC. É mesmo? É. E aí você pensa assim, mas essa não é uma droga legalizada? É. Então se legalizar a maconha... Isso impediu o PCC? Não. Então esse argumento já não para de pé. E aí não é que, ai, eu não quero fazer, eu tenho uma ideologia. Não, não é isso. Eu estou testando, eu faço testes com as coisas, como elas são. Onde que o PCC está atuando? Posto de gasolina, habitação e contrabando de cigarro. Mas se você tiver que decidir agora, o que você decidiria sobre a maconha? Está na sua mão, se você resolve. Eu não estou ainda, eu estou investigando as consequências disso. O Brasil é a maior rota do mundo de tráfico de drogas. E para a gente fazer isso, não é qualquer coisa. Porque tem o contexto. E eu falo muito disso em geopolítica, no meu canal e dos vídeos que eu explico. Que nós estamos num tabuleiro. E você tem vizinhos específicos. E você tem uma realidade específica de onde você está inserida. A realidade do Brasil não é igual à realidade dos Estados Unidos nem da Europa. Um. Dois. O nível institucional americano e europeu não é o mesmo que o brasileiro. Como é que a sociedade brasileira vai reagir a esse movimento? Ela está pronta? As coisas vão ser feitas do jeito certo? Não é nem uma questão de se faz sentido ou não. A gente tem que saber como é que vai ser na prática. É, a gente não está em mistério. E esse é o conservadorismo. Falando assim, seja cético, cuidado. Presta atenção, natureza humana. Você já sabe como é que é as coisas no Brasil. Jeitinho, tudo errado. O cara vai beber com menos de 18 anos e vai dirigir durante décadas. Agora se fiscaliza quem bebe e dirige. Sei lá, 10, 20 anos atrás ninguém fazia isso. Era uma coisa totalmente desenfreada. Venda de álcool para menores de idade. A fiscalização disso no Brasil não é uma coisa muito séria. Enfim, tem um monte de problemas quando você tenta discutir esses temas. Claro, se você quiser discutir eles do jeito lacrador, imitador, beleza. A resposta é simples. É claro que tem. Eu estou realmente preocupado com os impactos, com os desdobramentos. Eu tenho que entender o que vai acontecer. E eu ainda não tenho uma política pronta que eu fale, isso daqui é seguro. Eu não sei o que vai acontecer nos Estados Unidos com a legalização da maconha. Eu sei que o consumo de maconha está crescendo absurdamente. Porque tem propaganda. E com propaganda você começa a mexer com a mente das pessoas. Você começa a querer aquilo. E aí, qual vai ser o efeito disso? Vai ter algum efeito? Aquela história de que abre porta para outras drogas. Tem muitos fatores e elementos a serem considerados. Existe uma tendência para isso? Parece que sim. Mas Amsterdã não está. Amsterdã está dando o passo reverso. Está tentando conter mais. Na maconha. Nas outras nem pensaram. Amsterdã é super rígida com as outras drogas pesadas. Sim. Então, assim, não sei. Eu acho que falta... Essa discussão não pode ser feita assim, jogada. É uma decisão muito séria. Tem um impacto gigante no Brasil. Você hoje... O seu dia, ele é mais voltado para o reino político ou o reino professor? Ah, o reino político. Mas eu não vou parar de dar aula. E o Max Weber escreveu um livro sobre vocação política. Ele faz uma distinção entre viver da política e viver para a política. Eu não quero viver da política, mas eu quero viver para a política. Para eu não viver da política, eu acho que é saudável, necessário, que eu mantenha minhas outras atividades. Professor, primeiro porque eu estou em contato com a vida real. Sim. Da sociedade como ela é. Das pessoas, do dia a dia. E não viro um cara vivendo numa bolha... Que a vida dos políticos é uma vida de uma bolha. Não pela maldade, mas porque ele está num outro ambiente. Ele vive uma outra realidade. É uma realidade de constante competição, de constante sobrevivência. E você tem uma lógica de funcionamento diferente. E se você perde esse laço com a vida real, você começa a esquecer por que você está ali. E eu não quero esquecer isso. Eu tenho isso muito claro dentro de mim. Eu estou na política para ajudar. Não tem nenhum bônus. Não tem bônus na política. Só tem ônus. E o seu canal no YouTube? Está indo muito bem. Está crescendo muito. É algo que me dá muita satisfação. Porque ser político não é só ir lá e fazer uma lei. Eu sou um líder. Eu tenho um papel de liderança na sociedade brasileira. E parte do problema que a gente está conversando aqui é a falta de educação. Não educação formal só. Educação de valores. O E maiúsculo. E o meu canal serve para isso. Para trazer consciência, informação, conhecimento. Eu dou aulas. São aulas. São 40, 50. Uma hora de vídeo, de aula por semana, de graça. Que eu estou ali entregando aquilo. Porque eu estou querendo tocar as pessoas. Eu estou querendo acordar elas. Falar. Tipo, vem aqui pensar comigo. Tanto que a minha chamada é vem debater com o professor Roque. Vem aqui. Vem entender. E quem que criou esse Roque? Você? Eu. Olha. Muito bom. Que são as iniciais. E é legal, né? Porque com H, o trocadilho de Roque. Roque, pedra. Roque, sei lá. E aí o seu canal no YouTube leva o seu nome. Professor Roque. Professor Roque. E de onde que veio este livro? Eu sou cientista político. E o cientista político, ele estuda política. E política é sobre o poder. E o carisma é uma das formas de poder. É uma das ferramentas de poder. E óbvio que o carisma para política também é uma peça essencial. E aí eu dou um curso na Casa do Saber há muito tempo. E aí a Planeta chegou até mim e falou assim, queremos que você faça, escreva um livro sobre o curso que chama Arte da Sedução nos Negócios e no Cotidiano. E aí eu falei assim, pô, mas esse tema é muito vasto, não dá para escrever um livro nisso. Aí eu sugeri para eles, eu falei, vamos pegar uma das aulas, que uma das aulas do curso era sobre carisma. E aí eu falei, vamos pegar uma das aulas do curso e aí eu vou fazer um livro só sobre isso. Eles adoraram. Você fez um eufemismo, né? Você substituiu a palavra sedução pela palavra carisma. Aliás, olha, veio... Nossa, eu tenho uma pergunta para te fazer. É a seguinte. Há um vídeo seu tomando um chá e mostrando um livro ao som de Michael Bublé com a música Feeling Good. And I'm feeling good. Tomando um chá. E eu entrei no seu Instagram e vi esse vídeo e os comentários todos lá eram, professor, você é muito sexy, professor, você não sei o que, professor, você é um gato. Aí fica a pergunta, professor, você se considera um homem sexy? Pô, mas isso daqui, a resposta é assim, é que nem o carisma. Você me perguntar, você se considera carismático? A resposta é, quem diz que eu sou carismático é você. Sabia que ia dar essa resposta. Ué, mas é o outro. É político, Brasil. Como é que eu vou falar que eu sou sexy? Eu sou sexy para uma pessoa, mas para outra eu não sou. Não venha me dizer que você não se utiliza... Não me utiliza. Constantemente desse poder que você sabe que você tem. Tanto é que está aqui o livro. O livro é uma pesquisa aprofundada e eu falo que o carisma não é um dom que ele pode ser aprendido, ensinado e desenvolvido. E você aprendeu muito bem, né? Então, eu entendo quais são... Você está me olhando com essa cara? Não dá. Eu entendo quais são os elementos que preenchem as necessidades das pessoas. Eu presto muita atenção no que as pessoas querem, porque é sobre isso também. Você satisfazer o que elas estão buscando. E, óbvio, aí eu tenho as outras características minhas pessoais. Sei lá, pô, eu me cuido, eu... Você faz jiu-jitsu? Faço jiu-jitsu, faço musculação. Agora eu não tenho tido tempo, mas... Fazer yoga. Olha, gente, eu fiz... Todo mundo que vem aqui recebe uma mesa com pão de queijo e tal, mas no caso dele, eu vou dar whey protein para ele. É, uma barriga de proteína. Falei com ele que há duas opções de whey protein aqui em casa. Entendi. Não, eu me cuido. Eu sou preocupado. Eu acho que saúde é muito importante. Eu gosto de estar alinhado, bem vestido. Me preocupo com isso. Bem cuidado. Eu acho que isso é parte do equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio de mente, corpo e alma. Certíssimo. E eu trabalho todos eles. Eu estudo um monte. Sou um professor, óbvio. Fico estudando, lendo. Como que é a sua rotina? Eu trabalho sete dias por semana. Sério? Sério. Eu trabalho todos os dias. Você tem namorada? Não. Não dá tempo? Não. Eu trabalho sete dias e assim. Eu tento treinar três dias a semana. Sexta, sábado e domingo. São os dias que eu consigo. Quando você fala treinar, é jiu-jitsu? E musculação. Ah, tá. Eu tenho que encaixar os dois aí nessa história. Eu tenho que ler muito. Eu tenho que estudar muito. Eu medito. Eu tento meditar todo dia. Eu não consigo. Então, umas quatro, cinco vezes por semana eu medito. Mas tenta e não consegue? Ah, sete dias eu não consigo. Ah, não. Tá. Sete dias. Eu tento, sete e não consigo. O que eu entendi foi que sempre que você tenta, você não consegue. Ah, não, não, não. Eu falei, gente, que masoquismo. Não, não. Eu tento. Eu consigo. Todas as vezes que eu sento, eu consigo. Só que eu queria meditar todos os dias. Eu tento meditar todos os dias. Não consigo todos os dias. Eu medito quatro a cinco vezes por semana. O que mais? Eu vou pro escritório no próximo ano. Você acorda a que horas? Depende do dia. Eu gosto de dormir, mas ultimamente com a idade eu não tenho mais dormindo tanto. Pois é, né? A gente vai engenhecendo. Duas coisas horrorosas. A gente para, a gente dorme menos e a ressaca, não sei se você bebe, né? Não, a ressaca é discutível. A ressaca dura dois dias. Quando eu bebo, é um sofrimento absurdo. Eu fico completamente destruído. Eu também. Não dá. Não consigo mais dormir o quanto eu gostava de dormir, mas oito horas, acordo. Eu tenho que dormir oito horas, no mínimo. Mas não tenho dormido oito horas sempre. Não dá mais. A cabeça, você levanta para ir no banheiro, aí você volta. Aí você mexe na porcaria do telefone e já era. Já era. Você nunca mais volta. Verdade. Muito bem. E para sinalizar, para quem você ou para que você daria nota zero? Como professor que é. Para quem eu daria nota zero? Agora você pode falar o que você quiser. Posso, né? Estou pensando. É que zero é uma nota... É porque eu falei com ele, gente, que eu não queria que ele falasse de política, entendeu? Então, aí eu estou falando, não, agora é o que vier à cabeça. Eu vou dar nota zero para os líderes populistas brasileiros. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Para o Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, nota zero. Por quê? Destruíram o país, continuam destruindo. E a gente não se liberta dessa maldição que é o populismo. Sério. A gente está andando em círculos e vamos continuar andando. Infelizmente, as pessoas, uma grande parte da população, está polarizada. Está enraizada no seu líder, na sua adoração, no seu endeusamento a uma pessoa. E não consegue se libertar disso. Tem um vídeo meu muito bom que chama o meu canal, Porque Eu Não Quero Ser Amado. E eu faço uma relação com aquele ditado brasileiro que não se discute futebol, religião e política. O que aconteceu? De alguma maneira estranha, o brasileiro, por causa desse ditado, Associou e conectou a política com essas duas coisas. Com futebol e com religião. Então, a gente trata os líderes políticos, ou na torcida, ou como torcida, Fla-flu. Ou como um deus, endeusando ele. É. Messias, mito, e aí a torcida... Pai. Nossa. O Lula fala que é o pai, só que esse pai com P maiúsculo, né? É isso. Então tem uma santificação e tem uma torcida. E são comportamentos muito irracionais, né? Ambos. Porque são comportamentos ligados com coisas que assim, não fazem sentido. Emotivas. Você não muda de time. Você não torcia pra um time até, sei lá, que idade, E depois você passou a torcer pra outro. Isso não acontece. Verdade. Só que você tem que fazer isso com políticos. Sim. Porque o tempo muda. O político muda, você muda. O político muda. A necessidade do Brasil muda, você não precisa mais daquele político. O político faz uma bobagem. O Brasil elegeu o Lula em 2002. Nós estamos em 2000, indo pra 2022. 20 anos, né? São duas décadas. E tem gente que acha que ainda precisamos dele. Ah. Loucura. Pô, isso só pode ser um comportamento de torcida. É. Ou de endeusamento. Você não muda de Deus também. Você acredita em Deus, você tem que ter fé. Você tem que ser fiel até o fim da sua vida. É. É. É completamente maluco isso. E pra quem você dá nota 10? Ou pra quê? Hum. Tá difícil de dar nota 10 pro Brasil hoje. Ou pra alguém. Não sei. Pensando. Você vai editar essa parada? Não, vou deixar. Tá bom. Então eu vou ficar aqui pensando. Pra que que eu vou dar nota 10? Você vai ser uma pessoa, pode ser uma instituição, um escritor que você admire. Não sei. Vou dar nota 10 pro alguém que eu acho que, sei lá, foi um herói meu, brasileiro. Que foi o Senna. Eu acho sendo um exemplo, assim, não pelo sucesso dele, mas porque ele era um cara que buscava perfeição. Ele era muito perfeccionista. Faz todo sentido com você. Ele era muito fascinado, obcecado pra ser o melhor. E ele dedicava toda a energia dele, todo o tempo dele naquilo. E óbvio que ele chegou onde ele chegou, porque ele era completamente dedicado àquilo. Completamente comprometido com aquilo que ele fazia. E não era, não importava quanto dinheiro. Não importava quanto mais ele ganhasse. Importava em ele ser o melhor. Ele dar o melhor. E por isso que ele fazia o inevitável, o imponderável. Porque ele ia além. Então ele, sei lá, é um brasileiro que a gente tinha que se moldar nele. Olhar pra ele. Claro, ele é um dos grandes heróis do Brasil. Uma figura que todo mundo reconhece, lembra disso, mas já faz um tempo. E eu assistia, eu acordava todas as manhãs pra assistir os treinos, as corridas. E ficava torcendo. E ele sempre dava um jeito de revirar tudo e se colocar numa posição de vantagem, mesmo nos momentos de maior desvantagem. Vai largar em último, quebrou o carro, parou no boxe, acontecia alguma coisa. E ele dava um jeito de continuar sendo competitivo. Então, ele é um cara que merece nota 10. E a última pergunta, bem metafórica, eu faço pra todo mundo. Você vai falar o que vier à sua cabeça. É a pergunta de toda professora de português. Sujeito ou predicado? Sujeito. Por quê? Ah, mais ação. Mais protagonismo, talvez. Aquele que vai lá e faz. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a você. Adorei. Foi ótimo, né? Muito bom. Muito bom. Gente, seguinte, ó. Esse foi o Reni, tá? Onde que a gente encontra o seu livro? Todas as livrarias tem. Tem no formato digital, na Amazon também. E é isso. Tá. E o seu Instagram? É professorrock. Então, só lá. Professor H-O-C. Rock. Minhas iniciais. Reni. Ou Reni, Oziko, que qualquer um dos dois que você botar, você vai achar. Professor Reni, que não é sexy. Na verdade, ele é carismático. Isso. Sei. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.